Baixa confirmada Nossa, eu odeio os caras na minha frente, mano Porque se o cara acabar morrendo, normalmente eu vou morrer e o cara vai matar junto Olha o cara ali em cima, olha o cara ali Que vagabundo O cara tá de aldeia ainda Que safadinho ele Já vou agradecer todos os subs aí Galerinha, muito obrigado pela companhia de vocês todos aí na live de hoje, mano Tá sendo maravilhoso Não tenho palavras, mano, sério Muito obrigado pela companhia de todos vocês, mano Não matei, mano Obrigado demais, mano, pela companhia E que bom, mano Mano, pela primeira vez eu tô vendo que a galerinha tá interessada na beta, mano Tipo, ano passado eu fiz a beta do MW2 Pouca gente não se interessou tanto Esse ano a galerinha realmente é muito interessada na beta do jogo Engraçado isso Porque também o meu público é mais Warzone, né Que isso, que porra é essa? Ah, é um mosquito drone, esse drone de merda É o Hunter Killer do Black Ops 2, essa bosta É o famoso passaralho Também conhecido como Só Sete Quem lembra? É velho pra cara, lembra? Só os outros que não vai lembrar Famoso Só Sete Ai, morri Foi no Facebook ano passado? Não, ano passado eu já tava no Twitch Já tava no... Não tem nada a ver do Facebook, não Ai, se eu mato esse cara Caralho, mano Vai tomar no cu, faltou muito pouco, mano Um pouquinho ali, velho Possa que pariu, velho Vassa confirmada Tinha cara aqui, né Tinha cara aqui Meu Deus Passei do lado do cara, mano Combustível do Vant acabando Voltando pra base Esse C.E.R.I.R. é bom mano, vamos lá desse mapa Uma kill Uma kill Carrega Olha o terceiro kill ali, não apareceu ainda Quarta kill Quarta kill ta onde? Que é isso mano Estamos quase na metade da missão Vamos terminar a mobilização Já vazei Operar primeiro, depois da kill Os caras estão tudo na puta que pariu mano Eu gosto desse mapa É lógico, é eu que vou morrer né, vai se foder mano Sô de vagabunde Caralho Caralho Tô atrás de você Ela não Ela não se equipara nem fudendo ao quick fix ou a seringuinha Não ter a seringuinha faz muita falta na minha opinião Bem feito pelo menos A seringuinha A seringuinha tá fazendo falta pra mim Porque você mata o cara, você tá na merda, tá ligado? A seringuinha ela... Ela te ajuda a recuperar um pouco disso, saca? Mosquito drone Mosquito drone Seringuinha ajudaria mano Essa porra não ajuda tanto Ela é tipo, é tipo uma seringa nerfada, tá ligado? De certa forma Caralho Caralho Ai eu craquei Meu deus Sai Tá pegando fogo bicho Vamos continuar Não Acabou minhas balas Ah merda Acabou minhas balas mano Entendido Bunch online na AO Caralho Não matei esse cara Mentira Você viu o Capri mostrando o rosto Meu querido Eu conheço o rosto do Capri há 3 anos já mano 3 não, há muito tempo Provavelmente mais Ele só não mostrava nos vídeos A gente que conhecia ele A gente sabia do rosto dele Outra partida boa mano Outra partida nice Pra vocês que não sabia mesmo O pessoal da XBO vai poder jogar quando? Daqui a alguns dias, dia 12 Se você fez a pré-venda Se você não fez a pré-venda Se eu não me engano dia 14 E aí monstros, gostou do vídeo? Então deixa aquele like maravilhoso Aquele joinha Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você não perder os próximos vídeos O Monstrão voltou pra Twitch Então não esquece As lives do Monstrão são todos os dias A partir das 5, 6 horas Então fica ligado Lá no canal da Twitch do Monstrão No Twitch.tv Baristonebr Beleza? Tamo junto Beijo do Monstro E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau